é a roupa do seu peru nossa, o senhor está muito seu peru está cansado? nunca, ainda não só estou com 100 anos vamos continuar a rodada deixa eu subir por uma escaruzzi e aí vamos dar o gravado gente, eu estou a cara do Luan Drummond quando abaixa a boca quando faz assim vamos retomar a aula cadê ela? cadê ela? cadê ela? cadê ela? cadê ela? apassione muito emocionado porque eu entrei na classe e falei tem um peru fake aqui quando eu olho era ele vocês não tem noção do que seja você homenagear alguém e esse alguém está presente na homenagem então assim é um dos momentos mais lindos da minha vida e eu acredito que nós devamos tudo isso esta homenagem a homens como ele que construiu que abriu portas um homem com 100 anos de idade ainda dando aula para todos nós não tem não tem preço não tem preço toda vez enquanto eu estiver vivo eu estarei presente com muito amor e muito carinho obrigado 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 sabe que quando eu olhei a ficha não caiu de novo quem é essa? quem é essa? gente é uma maquiagem fizeram um Orlando Dumont achei que tinham feito caruso e abuso eu dou o maior apoio uau 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 Obrigado.